Trabalho da Polícia Militar, tarde desta quinta-feira, o soldado Moscardo para falar com a gente a respeito da prisão de um cidadão que tentou roubar esse posto de combustível na Avenida Eduardo Peixoto. Soldado Eixo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Na data de hoje, a gente recebeu uma ligação 190, se tratando que uma pessoa estaria na tentativa de roubo pelo posto aqui da Avenida Eduardo Peixoto, bairro Nova Europa. A nossa equipe de roubantes estávamos próximos, estávamos no bairro Ouroveito, ao lado. Recebamos as informações das características desse indivíduo e deslocamos até o posto. Na chegada do posto, observamos o frentista do posto, bem como a pessoa citada na denúncia de 190, praticamente de luta corporal. Conseguimos, fazendo desembarque rápido, realizar a abordagem, que foi feita a prisão de um indivíduo. E, em breve entrevista, conseguimos verificar que esse indivíduo, ele havia tentado subtrair dinheiro do frentista que estava desse serviço e feito contato com um rapaz funcional do posto. Ele informou que estava trabalhando, havia acabado de realizar o abastecimento de um veículo, quando conseguiu observar que uma pessoa se aproximou dele e fez menção de estar armado, exigindo que ele entregasse o dinheiro que havia consigo aí nas suas restas. Ele acabou por pegar uma parte do dinheiro que estava com ele, entregou para essa pessoa, e no momento que a pessoa foi sair do local, ele conseguiu observar que provavelmente ele não estava armado e tentou segurar a pessoa pela camisa. Foi onde ele acabou entrando em luta corporal com a pessoa que estava tentando roubá-lo. populares que tentavam, que estavam entrando no posto para fazer o atendimento e o serviço, acabaram observando essa situação, fizeram o contato 90, e, graças a Deus, a equipe estava próxima, a gente conseguiu assinhar essa pessoa a deter o indivíduo aí, e conseguimos realizar a prisão e devolver o dinheiro aí à pessoa. Os populares ajudaram o frentista a segurar, então? Sim, quando a gente chegou aqui, os populares já estavam ajudando a segurar a pessoa aí, e a gente conseguiu fazer a abordagem e o algemamento aí do indivíduo. Não é recomendado reagir a um assalto, mas nessa situação, quando viu que estava desarmado, e que talvez estaria em maior número desse sorte, né, de pegar esse suspeito, foi o que o frentista fez, e é legítimo, né, qualquer pessoa, me fala que antes dele, pode ser detida, né? Não é recomendado reagir a uma tentativa de roubo, roubo em si, normalmente a pessoa apresenta uma arma, ou uma réplica de arma, e a gente orienta, né, não vai pagar com a vida para verificar se a arma é de verdade ou não, né. Graças a Deus, hoje a pessoa estava brefando, não tinha uma arma, não tinha nada, e acabou dando certo aí para a população. Mas a ação é legítima do frentista de reagir e deter a pessoa, né? A população está cansada.